Como eu acabei de identificar do meu sistema representacional que eu mais trabalho, automaticamente eu deveria ter uma facilidade para ouvir áudios, por exemplo, em inglês, é algo que eu estou estudando, porque teria uma compreensão muito mais fácil, então é muito importante a gente identificar o que a gente tem desse sistema, que é o mais ativo, e a gente tentar trabalhar em cima dele para tentar melhores resultados, isso tanto na vida pessoal, quanto como professor, e assim por diante. Exatamente, e a gente falou do visual, a gente falou do auditivo, e tem o sinestésico também, que como a gente sabe, o sinestésico, o termo cine significa movimento, e estesia é sensibilidade, então são aquelas pessoas que normalmente aprendem fazendo, gostam muito de manipular objetos, de tocar, são aquelas pessoas que trabalham muito com o tato, ou então que aprendem, por exemplo, eles conseguem aprender melhor o conceito teórico, quando eles conseguem vivenciar a prática, sabe, conseguem pegar o objeto, manusear, construir, fazer, entende? Entendo, entendo. Então, essas pessoas, é claro que cada um desses sistemas representacionais possuem mais características, e se alguém, como a gente está comentando que agora tiver interesse, vai se aprofundar um pouco mais, e vai fazer os testes que precisam ser feitos, e vai procurar um profissional que possa ajudar melhor a reconhecer, e tal, essas características. Mas, eu fico pensando, cara, que o aluno, ele, certo, ele tem o próprio sistema representacional dele, agora, então, imagina criança, aluno criança, porque o aluno adulto, ele fala assim, ó, hum, agora eu entendi, ele vai estar assistindo uma live como a nossa, e esse aluno adulto vai dizer, poxa, então, acho que eu sou assim, como você acabou de fazer agora. Mas, e a criança? Que ainda está definindo, né, o que vai ser, como é que vai ser o estímulo lá, e tal, aquela coisa toda. O professor que tem que fazer a estimulação, né, em sala de aula, né? Pois aí é que está. O professor, vamos lá, o sistema representacional depende de duas coisas, basicamente. Um é o genético. Então, você pode nascer com uma maior facilidade de formar conectomas, de formar sinapses, em determinado compartimento do cérebro com mais facilidade. Ou seja, a região auditiva do seu cérebro, que processa informação auditiva, ela deve ser um pouco mais, pode ser que ela tenha mais conectomas, do que o processamento visual. Por isso que a pessoa tem facilidade para aprender através do que houve. Nasceu assim, ganhou de herança, ou do pai, da mãe, do avô, do bisavô, veio. E aí o que aconteceu? O ambiente foi um ambiente que ajudou, porque havia muitas informações auditivas, e ela já tinha aquela facilidade, ela foi construindo isso, e ficou cada vez melhor no aspecto auditivo. é igual o filho de cantor. Se ele herdou uma característica genética, uma característica genética, que tem um lobo temporal, que identifica som, que diferencia as frequências, tudo direitinho. Sabe aquela criança que tem ouvido absoluto, o cara que já nasce, e você vai começar a tocar perto dele um violão, ele vai dizer assim, está desafinado, pode ver que está assim, 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 assim. Vai lá, vê o cara, é isso mesmo, tal. São aquelas que têm a ouvida absoluta. Mas isso aí, você não é treinamento isso daí. Normalmente vem pronto, ganha-se isso. Assim como algumas pessoas, ganham um compartimento occipital, que faz o processamento visual, também diferenciado. Nasce assim, com essa facilidade de processar tudo. Aí, também, se o ambiente é propício e todo mundo estimula no aspecto visual, essa criança vai ter facilidade de aprender pelo aspecto visual. E assim o sinestésico. Então, o que acontece é que isso é o aspecto genético, que eu estou falando, nasce com uma certa vantagem. Mas aí vem o ambiente, entende? Quando você nasce com uma vantagem, mas essa vantagem não é estimulada, ela nem aparece, entendeu? Então, por exemplo, você pode ter uma capacidade de processamento auditivo, nasceu com a capacidade auditiva, acima da média. Só que não há estímulo. Se ninguém fala com você direito, se quando você foi para a crédito, quando era pequenininho, ninguém estimulava você. Depois você ia para casa, você tinha pouca atenção nos seus pais, você não tinha muito acesso à estimulação sonora, então você não desenvolveu aquilo que você ganhou. Entendi. Entendi. Então, não é só você ter as características genéticas que vai garantir o melhor desenvolvimento daquele compartimento do cérebro e daquele sistema representacional. Você tem que ganhar de genética e que tudo, para que tudo ocorra bem, você tem que fazer o quê? Criar o ambiente propício. Então, por que eu estou te falando isso? Porque quando o aluno chega em sala, o professor não sabe de nada na vida dele, não. Ele chegou lá com seis aninhos, com quatro aninhos, né? Agora na escola tem que entrar com quatro aninhos e tal. Então, o que acontece? O professor não sabe. Mas a criança vai dar sinais de uma ou de outra preferência que ela tem dentro de sala. Ela pode ir, por exemplo, enquanto você está falando, ela está de cabeça baixa fazendo um desenho, uma coisa. Aí, às vezes, a gente fala assim, fulano, presta atenção, eu estou falando aqui e tal. Aí ele fala, não, professora, eu estou prestando atenção, estou ouvindo o que a professora está falando. Aí você fala assim, ó, como assim? Está ouvindo nada, você não está me olhando. Por quê? Ah, é verdade. Ele prefere o quê? Ouvir. Ele prefere o... Aí ele repete, às vezes, não, olha só, a senhora estava falando disso, disso, disso e disso, não estava? Aí ela, hum, tá, é verdade. O que eu ia dizer? E tem aqueles que não escrevem nada. A professora está se matando de falar e ele não escreve nada. Mas ela faz esquema, desenha, e faz umas coisas no quadro e ele fica só ali, ó, só prestando atenção no desenho, só prestando atenção no desenho. Aí ela fala assim, ô, 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 Joãozinho, você não vai notar nada? Não? Não, pessoal, eu estou aguardando na cabeça. Porque ele é mais o quê? Ele é mais visual. Por isso que cada um de nós, e tem aquele que, se você der oportunidade, ele começa a querer pegar, montar, vamos montar isso aqui para desenvolver cognição e tal, e ele começa a montar, ele é o primeiro a montar coisa, ele é o primeiro a interagir, pegar objeto, e, entende? Esse já é sinestésico. Pois é, então já dá para ver que dentro da sala de aula a gente consegue já identificar, né, as crianças, né? Isso, isso. Por isso que esses testes de avaliação, cara, eu particularmente, eu acho que esse tipo de testes já deveria ser aplicado dentro da escola. Não é que seja definitivo, isso é uma coisa muito importante que eu vou dizer aqui agora, William. Olha só, não é porque uma criança prefere visual que você só vai estimular o visual. Claro. Não é porque a criança é mais auditiva, ou sinestésica, que você só vai explorar aquilo, porque aquilo é mais fácil de ela aprender. O objetivo não é esse. O indivíduo completo, ele vai usar todos os seus sistemas representacionais para enxergar o mundo de uma forma mais completa. Mas identificar o sistema representacional de um aluno é o primeiro passo para fazer com que, por exemplo, ele tenha a motivação para se manter atento. É necessário. Claro, claro. Entende? Então eu dou a primeira ferramenta que ele se sinta feliz e tranquilo. Aí depois eu passo uma atividade, por exemplo, que eu, eu, por exemplo, estava trabalhando uma informação de forma auditiva, porque eu queria trabalhar aquele canal sensorial. Mas depois, a mesma informação, eu posso trabalhar com o canal sensorial da visão ou da sinestesia. Porque daí, o meu encéfalo, o meu cérebro que está processando as informações que estão no entorno da criança que está dentro da sala de aula, ele começa a ser mais completo. Por que eu estou falando isso? Porque o ideal seria você usar todos os sistemas representacionais de forma o quê? Igual. Você seria um indivíduo em perfeito equilíbrio. Líbrio. O seu cérebro em todos os seus sistemas de plenitude sensorial. Entende? Tudo seria maravilhoso. A gente faz escolha para ficar mais fácil. Ah, eu aprendo mais pela visão, porque é mais fácil. Só que o que melhor para o seu cérebro não é que seja o mais fácil. O melhor para o seu cérebro é que ele tenha a capacidade de pensar no aspecto visual, no aspecto auditivo, no aspecto olfativo, no aspecto gustativo, no aspecto somestésico ou sinestésico. Porque quanto mais você associar a informação que está à sua volta, mais inteligência ou coeficiente de inteligência você desenvolve. e vai para o outro lugar. E vai. Obrigado.